o espírito santo fevereiro de 2017 um mês marcado por dor sangue e choro onde famílias tentavam se proteger de ataques enquanto outras protestavam por melhorias em salários 22 dias bastaram para tornar um lugar de paz em um cenário de guerra 22 dias foram suficientes para quase 300 pessoas morrerem e para comércios e casas serem totalmente destruídas então tudo começou no dia 4 de fevereiro de 2017 que que aconteceu vamos lá foi no espírito santo ah não tem que fazer toda a abertura antes né putz que merda a galera já não sabe meu nome não sabe o nome do canal caralho mas tem que fazer para os novos pior que todo dia tem um monte né que não sabe de nada e tá entrando assim quem que é ele qual que é o nome do canal que que eu tenho que fazer ah é bruno fabio é planeta novo e se inscrever e dá like ok tá ligado será que tem alguém que é assim um pateta vendo por que que o pateta é amigo do mickey e o plutus é cachorro e por que que o a a mulher do pateta é uma vaca né é verdade é que nem a mulher do burro do shrek é um dragão é mas aí já é loucura shrek é um filme de loucura o lobo mau ele é meio gay não é louco mau que é gay é tem que sempre tá tá com as toquinhas e tal não é ele que é gay entendeu ele é como se fosse uma mulher só que um homem é um homem científico gay e aí pessoal beleza meu nome é bruno fabio esse é o planeta novo e se você ainda não é inscrito do canal vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente beleza a meta de like de hoje é 7033 likes certo se a galera não bater isso a gente vai se matar hoje a gente vai falar sobre o espírito santo não aquele que é do pai do filho é um país de estado laico mas tem um estado chamado espírito santo tem outro chamado são paulo outro santa catarina e é laico cadê o eixo caveirinha então o que aconteceu foi lá no espírito santo a polícia estava indignada impactada em choque mesmo porque fazia sete anos que não recebeu aumento desde 2010 e de lá pra cá muita coisa aumentou no preço aí naquela época o botijão de gás era 30 pila que já olhava e falava assim hum acho caro pegar um pedaço de ferro e encher com gás 30 pila é caro aí do nada vai para 100 100 reais um gás então mudou muita coisa é 100 reais agora um gás tu não sabia disso tu ficou chocado por quê a polícia estava reclamando óbvio salários atrasados só que daí a polícia fala assim aí o seu governador a gente fala que você vai pedir um salário em casa entendeu e sempre passava deixar a polícia batido a polícia é tipo esperando o todo ano arraiceando vai se encontrar com o governador agora não me escapa e aí governador tudo bem não tudo bem opa telefone seu presidente tudo bem aí só ligar aí aí sempre fugir da polícia aí a polícia falou que que a gente vai fazer vamos não trabalhar só que daí tinha muito policial que queria trabalhar e aí o que aconteceu os caras fizeram meio que um complô com a família para a família ficar na frente do lugar protestando e aí quem tinha que tirar a família era a polícia só que a polícia não queria agredir a própria família ficou ali um impasse porque a polícia não saiu naqueles dias para o espírito santos não teve polícia na rua foi um mundo sem polícia já se perguntou como seria um mundo sem polícia seria seria uma loucura do caralho porque não tem lei meu parça ia ser gta modo que morreu partiu pra sempre imagina gta só que assim uma versão que se você morrer seu computador explode porque não vai mais voltar a galera começou a sair na rua e fazer o que queria mano teve gente que tinha dívida foi matar outro teve gente que comprou arma teve gente que roubou arma teve gente roubou loja aliás mais de 300 lojas foram destruídas nesses dias isso eu acho sacanagem já roubar banco eu acho legal eu confesso que eu ia ser doido desse nossa esse dia eu ia estar anarquista que é desgraça bilionário nem vai saber esses bilionários nem moram mais no nosso plano astral mano eles tem tanto dinheiro que eles estão em outro negócio são do nosso país nosso governo espírito santo olha a gente classe média classe baixa classe alta só roubando ó começou com um crime aqui um crime ali um crime lá um crime lá e como viu tava tão grande o bagulho que a população tava com medo mano a galera deixou de ir pra escola porque queriam proteger as crianças obviamente hospitais fecharam ou seja podia entrar alguém na sua casa te dar um tiro você não podia ligar pra polícia não podia ir pro hospital imagine os assassinatos mano sim rolou muito assassinato os caras saiam assim na rua dando tiro mano os caras tava na rua e paravam no meio da rua e os carros que vinham ficavam assim ó igual GTA mano os caras iam se cobrar de ninguém tipo assim né sim se cobraram teve um cara que passou tocando com um volume no último no último assim sabe imagine do John Lennon tá ligado que era pedindo paz e aí tipo uma mensagem de paz tá ligado que era pedindo paz e aí tipo uma mensagem de paz e aí fizeram uma edição e aí colocaram no lugar de imagine a música do chatuba de mesquitela aí o carro ouvindo assim o uno lá de longe vamo esculachar ê maquina de sexo eu transigo animal a chatuba de mesquitela no monte sexo só dá moleque bem bom panqueiro chanxá a chatuba de mesquitela come a mina de geral o que eu andava e aí loucuragem 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 não tá gravando sim ó mano muito bom esse bagulho aí não foi feito na sana tô comprando uma briga caçando desnecessário eu gosto da sana eles me seguem sabia quem é essa é a amiga da clover da álex e aí mano a merda foi muito grande porque o governo falou assim a gente não vai mandar o exército aí a gente tem a polícia vai trabalhar tá ligado o estado ficou falando assim o povo fala pelo amor de deus manda o exército e aí demoraram para mandar o exército então nesse tempo morreu muita gente morreu 300 pessoas e quando chegou o exército chegaram 200 homens e 200 homens dava para controlar dava um bairro então tipo esse bairro quando chegar o exército o exército ficava uma paz aí isso aí a vila do lado tava tendo tiroteio queimada de gente viva na praça tava uma loucura já viu aquele filme aquele o expurgo rolou isso no brasil só que foi 22 dias seguido e sem tipo lá tem venda de arma né então as pessoas ainda podia se preparar né aqui não mano a galera tava sem arma sem nada e aí em época de guerra ninguém vende arma porque eu todo mundo quer ter uma arma então quem tinha arma tinha ouro e tinha teve muita gente dos personagens que fugiu por causa disso então o governo teve que se pronunciar né e falar sobre né que 30 milhões de reais foram perdidos só nas lojas que foram destruídas para vocês terem uma ideia além de produtos que foi roubado que era pai de família roubando televisão pela família e aí em declaração do comandante geral da polícia militar ele falou o seguinte eu vou ler com a voz bolsonaro porque eu acho que representa polícia e bolsonaro em relação à sociedade em nome dos policiais militares que já não estão entre nós em nome dos policiais aposentados dos que estão na ativa e até aqueles que entrarão na instituição filhos das famílias capixabas quero registrar nosso pedido de desculpa a sociedade por este momento terrível alguém trágico para todos nós mas agora estamos de volta com nossa totalidade e a população pode voltar a contar conosco mano e aí é isso mano o cara basicamente pediu desculpa tipo assim galera desculpa voltei no trabalho 22 dias morreu uma galera aí é tipo deus abandonar do nada o universo e fala vai entra aí um dia de folga deus não pode tirar folga os caras não tem tanto poder assim não pode tirar folga viado os caras tiraram folga como assim mano a polícia tirou folga polícia não tira folga mano tá ligado se a polícia tira folga o que acontece com o ser humano mas ali foi provado que não tem ser humano bom tem ser humano sem oportunidade de ser ruim tá ligado que o cara ele tá na merda e não consegue ser ruim mas se ele conseguisse aquela frase é o sonho do primeiro é ser o opressor tá ligado mano o cara olha e fala assim se eu pudesse eu era o lugar dele pisando em mim aí vai falar assim não a gente tem que ser amoroso com os mais pobres e tal os mais pobres merecem igualdade não sei o que porque é pobre aí pega um pouquinho de dinheiro já começa a falar não tem que ver bem assim esse negócio aí de igualdade porque mano foi foda a galera do Espírito Santo sei que tipo teve uma galera que perdeu o familiar aí é triste desculpa fazer o vídeo inteiro rindo mas é porque a gente é feliz mano se a gente fosse esse texto era foda aí galera eu falei alguma coisa aí eu não sei qual parte foi aproveitada uma parte que eu sei que não foi mas tá bom esse foi o vídeo hoje deixa seu like se inscreve no canal a gente pode fazer até uns 5 absurdos do Espírito Santo só lendo os piores casos que aconteceram porque teve briga de anão teve galo que engravidou mulher e aí a mulher pessoa essa suruba vai ser eterna aí aí chega ali passou 22 dias e aí quem que vai chocar o ovo não mas se você vê assim o apocalipse apocalipse acontecendo na rua apocalipse acontecendo tá 20 dias já um tiroteio da desgraça roubalheira aí vem uma galera assim e fala assim vamos fazer suruba aí tu fala não vamos foda-se foda-se mano eu vou morrer até domingo pode gozar dentro do meu útero foda-se eu não ligo e aí passa dois dias acaba agora vou ter que criar Gilberto tá ligado aí tem que criar uma criança chamada Gilberto Gilberto mano foda-se valeu galera esse foi o vídeo de hoje deixa o like aí se inscreve sei lá E aí E aí E aí E aí E aí